Saudações, caros lupinos. Notícia! Mais uma criatura estranha foi abatida em território americano. Um animal de aparência estranha, completamente sem pelos, semelhante a um cão. Porém, com membros que dão aspecto de humanoide. O animal foi abatido e se não estou enganado, o caso ocorreu em Mississipi, na data de 28 de janeiro de 2019. Mas só acabou viralizando há pouco tempo. As fotos foram tiradas e postadas nas redes sociais de uma mulher chamada Jansi. Não foi relatado como foi o encontro com o animal e nem porquê de terem o abatido. Ela só menciona que o animal foi morto em sua propriedade. Porém, encontrei nos comentários da foto, alguém questionando o porquê desta obsessão em matar. E então, a pessoa que tirou as fotos, ironicamente respondeu. Deveríamos ter tricotado um suéter e assado um pouco de pão. Vai entender estes humanos, porque é bem provável que este animal não tenha oferecido risco a ninguém. Provavelmente, o viram e por ser estranho, meteram bala nele. Olha só, vejo, um animal diferente e provavelmente único de sua espécie. Já sei, vamos matá-lo. Quando a foto viralizou, as pessoas começaram a debater sobre o que seria isso. Houve quem disse que se tratava de um chupacabras. E outros mais sensatos afirmaram que isso era um guaxinim. E pelo que tudo indica, quem disse se tratar de um guaxinim, estava certo. Apesar de que nesta foto divulgada, aparenta ser um animal grande, é apenas ilusão. Podemos ver aqui nesta outra imagem, o animal é bem pequeno, tendo o tamanho exato de um guaxinim adulto. Orelhas, patas da frente e de trás, claramente, de um guaxinim. E até mesmo os dentes. E sua falta de pelos não é sarna. Ela é explicada por uma doença chamada alopécia, que pode afetar tanto humanos quanto animais. Fazendo com que seus pelos ou cabelos caiam. Agora, o que eu não entendo, é como alguém pode confundir este pequeno animal com um terrível chupacabras. Que tem cerca de um metro e meio de altura, é bípede e tem enormes olhos vermelhos. Realmente, não sei como confundiram. Não é a primeira vez que um guaxinim é confundido com um ser estranho. Eu já fiz um vídeo falando sobre um caso, onde supostamente teriam filmado um lobisomem morto. Porém, era apenas um guaxinim, do tipo mão pelada. Bom, caros lupinos, o mistério está mais que esclarecido. E infelizmente, não era nada de tão anormal assim. Vamos aguardar, que quem sabe na próxima seja. E para encerrar, não podemos deixar de notar uma certa semelhança neste caso, com aquele caso do estranho lobo em Montana, que também foi abatido em uma propriedade. E por ser tão diferente, especialistas inicialmente não souberam dizer que animal era aquele. Se você ainda não conhece o caso, vou deixar o link no final deste vídeo. E os salves de hoje vão para alguns dos que comentaram lá no Instagram. Se você também comentou e seu salve não está aí, relaxa que nos próximos vídeos ele poderá estar. Tchau. Tchau. Tchau.